Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar filé de frango à Fiorentina. O filé de frango à Fiorentina é perfeito para você acompanhar com uma massa ou com arroz, porque além de você estar comendo o filé, você também vai estar acompanhando um creme de espinafre e delicioso, cheio de vitaminas, perfeito para as crianças. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de filé de peito de frango, espinafre, molho branco, queijo mussarela, queijo parmesão, ovos, alho, farinha de rosca e azeite. Bom, vou começar fatiando o meu alho, porque o meu frango já está temperado. Então, se o seu frango não tiver, você já aproveita, essa é a hora de você temperar. Enquanto isso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vamos lá! Então, agora eu já vou dourar meu alho. Vou colocar azeite aqui na panela. E agora eu vou adicionar o espinafre. Vou usar só as folhas do espinafre. Então, agora eu vou abaixar meu fogo e aí vou deixar meu espinafre dando uma refogadinha aqui. Enquanto isso, eu vou empanar meu filé de frango. Eu vou fazer ele à milanesa, porque eu quero um excesso de gostosura. Mas, se você preferir, pode fazer ele grelhado e aí o resto você faz igual, coloca o queijo em cima e tal. E eu vou misturar com a minha farinha de rosca um pouco de parmesão, porque vai dar um sabor a mais. Eu vou passar de novo no ovo e de novo na farinha, porque eu quero aquela casquinha bem gostosa. E aí eu vou colocar no óleo quente. Olha que coisa linda que tá! Bom, meu espinafre é hidropônico, então ele já tá pronto, rapidinho ele ficou pronto. Então, agora eu vou pegar o espinafre e vou dar uma picadinha nele pra ficar uns pedacinhos menorzinhos. Vou temperar com sal e pimenta do reino. E agora já era, é só misturar o molho bechamel. Agora eu vou montar o meu prato. Então eu vou colocar aqui numa travessa, molho branco por baixo, vou colocar os filés de frango, vou cobrir eles com mussarela, depois eu vou colocar esse creme de espinafre e por cima parmesão. Tem ideia de como isso vai ficar gostoso? Então vamos lá! E pra finalizar, aquela camada de parmesão pra deixar tudo mais delicioso. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 220 graus, só até derreter tudo e ficar bem gostoso. Vamos lá! E aí E aí Ficou perfeito! Tá muito gostoso! Experimenta fazer aí, depois me fala o que você achou. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando vocês fizerem receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Pastainroll pra gente ir lá ver e curtir sua foto também. E é isso! Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Falo isso? Falo! O filé de frango à Fiorentina é um prato super gostoso... Tchau, 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 tchau.